Galera, bom dia, estamos aí terça-feira, primeiro de fevereiro, né, de 2022, às 11h34 da manhã. Ô gente, o colega aí, Gartezada, né, comentou assim, né, pra mim assim, Ô Ítalo, bom dia, você tem notícias sobre o Geobreak do OS15? Ô gente, notícias finais sobre como está o andamento do Geobreak, nem eu, nem ninguém sabe, certo gente? Porque os caras do Geobreak não estão falando nada do processo deles para a gente. Só que aí, gente, a novidade que eu tenho hoje é uma imagem que tá vazada na internet aí, nos últimos dias, certo? Sobre o hacker Siguza, certo? Que é um dos desenvolvedores aí do CheckRain, né? E essa tá muito borrada, certo gente? É uma imagem que eles botaram de muita má qualidade, né? Botaram, jogaram lá no redato, certo? Que foi do dia 8 de dezembro de 2021, lá no início ainda dos primórdios do Geobreak do OS15, quando eles estavam começando a fazer aí das ferramentas, certo? Esse Siguza, que é um dos desenvolvedores ali do CheckRain, gente, Deixou essa mensagem, né? Que tava... Que ele mesmo apagou depois pra não dar dica, que a Apple dificultou pra caramba o acesso Do sistema root do aparelho, certo? Com uma nova tecnologia, né gente? Que chama Sagnacista em volume Vamos explicar, vou tentar explicar pra vocês como que isso aqui vai ser mais ou menos O CheckRain até então, nesse dia 8 de dezembro, enquanto ele soltou isso no redato e ele apagou Depois acho que o pessoal da equipe dele mandou ele apagar, né? O comentário pra não dar pistas, né? Pra Apple, né? E está barrando de novo, né gente? O que que acontece? Toda vez que eu fazia vídeo aqui de... Sobre a Twink, Fuse a File Manager, gente, eu sempre falava com vocês que o nosso aparelho só tinha um sistema de pastas principais ali dentro, né? Ocultas do nosso aparelho, qual sistema que é esse, gente? Sistema root Quem lembra desse sistema que eu falava? Que é o VAR, Containers, etc. Private, Library, né? TMP, etc. Hosts, né gente? Aquele sistema ali de várias pastas que a gente fazia tudo no aparelho da gente O que que a Apple fez no iOS 15? Eu já falei isso num vídeo lá no início lá de outubro pra vocês Eu já estava sabendo que com o iOS 15 a Apple mudou uma pancada de pastas no sistema Só que eu jamais imaginaria que ela fosse tão esperta, né? A Apple jogou em o iOS 15, gente Todas as pastas principais ali, secretas do nosso sistema Que tem os ajustes de usuário nosso, certo? Do sistema root Ela jogou dentro de um novo volume de pastas, gente Que chama Sistema de Volumes Assinados Que esse Sign System Volume E as outras pastas ali mais comuns do sistema, né? Que não são de muita necessidade de acesso root, né gente? O que que ela fez? Ela jogou no sistema comum, certo? Então, os aplicativos que a gente instala Originais da App Store Vão pra esse sistema comum ali Que é a pasta applications Certa a pasta local Certa aquelas pastas ali que não tem como modificar em nada no sistema Agora, aquelas do sistema principal, gente Que dava pra fazer uma modificação de ter privilégio de administrador, né? No sistema aí do root, né? Quais que são? A pasta privada, né? A private, a library ali A TMP dos arquivos temporários do sistema, certo? A pasta ali de... A pasta root em geral, certo, gente? O que que a Apple fez, né? A pasta var de varredura, né? Do sistema root, né? O que que a Apple fez? Ela criou esse novo sistema, certo? Esse volume de sistema assinado E jogou essas pastas principais do root lá dentro desse sistema novo Vamos tentar explicar como que funciona Esse volume agora de sistema assinado, gente É o seguinte A Apple botou esse sistema novo Com as pastas principais do sistema root Dentro do sistema novo de arquivo, certo? E o que que ela fez? Ela criptografou tudo, certo, gente? Criptografou tudo com uma senha De 256 caracteres, né? E só quem tem essa senha de 256 caracteres, gente Que vai poder descriptografar esse novo sistema da Apple, certo? E ter acesso ali de administrador Nas pastas root do sistema, certo, gente? Então, os desenvolvedores do Joe Break Enquanto eles não descriptografaram essa chave de 256 Calma que eu já vou falar lá na frente Sobre o Joe Break do S15, certo, gente? Como que tá o andamento, né? Só quem tem o... Só depois que eles conseguiu o acesso A essa criptografia de 256 caracteres Que eles iam poder injetar ali, né? As configurações, né? Das tweaks deles do Joe Break Né, gente? Agora vamos falar sobre o CheckRain primeiro Calma que eu vou chegar numa curva, certo, gente? Vamos chegar no CheckRain primeiro Nessa postagem do Redate, certo? Que o Cicuza, ele deletou, certo, gente? E agora soltaram aí na comunidade Joe Break De novo pelo próprio Redate, certo, gente? O que que ele falou? Que ali até nos meados de dezembro, certo? Que ele tava tentando fazer Uma burlação, certo? Uma nova pasta de sistema ali Dentro do sistema livre, né? Que é aquele sistema ali de... Onde os arquivos, né? Os aplicativos são jogados, certo? Esses comuns, né? Que é aquele sistema local, certo? Que não é o criptografado, certo? Pra instalar funções ali Dentro daquele sistema secundário, gente Pro CheckRain poder funcionar Aí se a gente fizesse Joe Break pelo CheckRain Ele não ia ter acesso a essas pastas principais Do sistema root, certo? Mas ia ter acessos a privilégios ali Dentro desse sistema secundário Que é o sistema ali Livre aos usuários, certo, gente? Aí ele ia fazer alguma coisa ali E aí como que ia funcionar o Joe Break Do CheckRain até então, em dezembro? Atualmente a gente não se sabe nada, certo? Como que vai ser? Mas até ali em dezembro ali Com essa notícia do Segusa Que foi vazada hoje de novo, certo, gente? O que que acontece, né? O pessoal tá aí espreitando Que o CheckRain do iOS 15 Provavelmente vai ser o Joe Break, né? É tipo o Rootless lá atrás do iOS 12 Qual que é o Rootless Joe Break, gente? Era um aplicativo que a gente botava na tela de início, certo? Como esse TwinkDot aqui é um aplicativo, certo? Que a gente abria aqui, certo? Igual o Odyssey O Odyssey era pelo Rootless também, certo? E aí, gente, o que que acontece A gente teria... A gente ia instalar uma pasta extra no sistema, certo? Do iOS E ali, dentro daquela pasta A gente ia jogar os Debs Instalar os Debs ali das Twinks Que a gente queria do Joe Break manualmente Certo, gente? E o nosso aparelho, nesse caso Do Rootless Como é instalado dentro de pasta, certo? Ali manualmente A gente não ia ter acesso ao aplicativo O Cydia Nem o Cileo Nem o Installer Nem o Zebra Nem nada, certo? Seria um Joe Break Né? É... Assim E alternativo, certo? Gente Sem as brechas ali Pra poder botar o Cydia no aparelho Que são pelo sistema Root do aparelho Só que, gente De lá pra cá Esses desenvolvedores do Joe Break Eu acho que eles tiveram Algum ases na manga Certo? Porque Já estamos em fevereiro E até o dia 15 Eles deram como prazo máximo É dia 11, aliás Prazo máximo Pra soltar esse Joe Break Certo? E como já Muitos falaram aí Né? No... Nas notícias que a gente tem aí Se tem Joe Break De iOS 15 Com o Cydia Então, gente Se tem Cydia no iOS 15 No Joe Break Do iOS 15 Do Uncover Que vai soltar aí Que a Pango tá envolvida Certo? Todos os canais aí De Joe Break Então, sim, gente De alguma forma Esses desenvolvedores Do Joe Break Conseguiram ali Uma forma Uma brecha De quebrar esse sistema Criptografado da Apple De 256 caracteres De senha Certo? Imagina, gente Um... Um aplicativo de força bruta Lá... Lá atrás, né? O 5D Wi-Fi Que quebrava senhas de Wi-Fi Um Wi-Fi de 8 dígitos Se é de senha Com letras, números E... Pontuações O aplicativo Pra quebrar uma senha de Wi-Fi Esse 5D Wi-Fi Já nem existe mais Certo, gente? Mas existia, né? Era do Joe Break também Pra quebrar uma senha ali De 8 dígitos Demorava horas Então, imagina Um aplicativo de força bruta Que esses caras Têm que desenvolver Pra quebrar uma senha da Apple Com letras, números Letras maiúsculas Letras minúsculas E caracteres especiais Quais são? Arroba Estrelinha Jogo da velha Certo, gente? Imagina Uma senha dessa De 256 caracteres, gente Quanto tempo Que isso devia eu ter levado Pra quebrar uma Uma criptografia dessa Da Apple Pra poder ter acesso Às pastas ali Principais Do sistema root Pra poder botar seed aí Então, gente É isso que eu tô falando Não espere grandes coisas Do Joe Break Do iOS 15 Não, por isso que o 15.2 E o 15.2.1 Gente, vai demorar Esse tanto aí Certo? Enquanto que o As primeiras versões Do iOS 15 Vão ser lançadas Agora em fevereiro A previsão Com essa novidade De sistema criptografado O que que ela não tá Aguardando? O que que ela vai aguardar Pra gente ir lá na frente Do novo iOS 16, gente? Então, gente Dica esse detalhe Pra vocês aí Certo? E agora, gente O que que eu ia falar Aqui também Ô, gente Eu tinha cortado o vídeo Porque eu tinha esquecido Eu lembrei Aí eu vou juntar Esses dois vídeos aí De onde eu parei ali Com isso agora E um vídeo único aí Pra poder soltar aí No YouTube depois Certo? Lembrei aqui agora Já que a Apple dificultou O sistema O acesso ao sistema Principal do iOS root Com essa sede de 256 caracteres O que já tá falando Na comunidade Joubreak também Uma coisa muito boa Pra mim É muito útil Sabe esse povo aí Os ladrão Que rouba iPad da gente O iPad fica bloqueado Na tela do iCloud Né? Que muita gente Vem me perguntar aí Como faz bypass De iCloud e tal Ô, gente Com o iOS 15 Agora pode ser O último iOS Que vai ter bypass De iCloud Certo? Se é que vai ter Ou por causa de quê? Porque essa Criptografia De 256 caracteres Aí, certo? Se os caras Do GeoBreak ali Né? Pra fazer ferramenta De GeoBreak Já estão com uma Dificuldade danada Pra um GeoBreak Futuro Com o SIDA Funcional No aparelho Certo, gente? O que que O que que o pessoal Na comunidade Tá falando aí, gente? É o seguinte Talvez iOS 15 Agora Se nessas primeiras Versões Até o iOS 15.1.1 Caso tenha Bypass De iCloud Gente Nas próximas Versões Agora do 15.2 Acima Pode esquecer Que não vai ter mais Bypass De iCloud Certo? O pessoal Da comunidade GeoBreak Tá falando Já com precisão Que não vai ter mais Se tiver no iOS 15 Se tiver Bypass Esse ano De iCloud No iOS 15 Vai ser o último ano Da festa Dos ladrão De aparelho Apple Certo? Porque a Apple Bateu de cima Certo? E a pasta ali Do sistema Root Ali Do aparelho Aquela pasta principal Que tem os dados Do usuário Original Do aparelho Que bloqueou O aparelho Ali no No sistema Do iCloud Fica justamente Dentro da pasta System Certo, gente? E a pasta System Pra quem sabe Ela é uma pasta Principal do sistema Root E parece que a Apple Nessa pasta System Além de criptografar O acesso As pastas principais Do sistema Root Gente Com uma senha De 256 caracteres Alfanumérica Parece que ainda Dentro dessa pasta System Ainda tem uma Outra criptografia Um pouco menor Certo? Com 32 caracteres Pra o pessoal Ter acesso A essa pasta System Então, gente O processo Do GeoBreak Só Não tem garantia Que a gente Vai ter acesso De desenvolvedor Ali Administrador Completo Certo? Lipo Ali na pasta System Certo, gente? Aí vamos lá Se o GeoBreak Fizer GeoBreak Botar o Cidia Na parede Da gente Ele vai ter acesso Ali principal Ao sistema Root Caso tenha O Cidia No aparelho Vocês podem saber Que a gente vai ter acesso Ao sistema Root Certo? Porque o Cidia Pra instalar Tem que ter acesso De administrador No sistema Root Se não for Cidia Gente Se não tiver Cidia Nesse GeoBreak Que vai ter Como eu já falei Nos próximos GeoBreak Se não tiver Cidia Gente Foi um sistema Ali como Rootless Vocês podem ter certeza Que a gente Não teve acesso De administrador Ao sistema Principal Root Do aparelho Certo? Gente Então Aí gente Mas mesmo Que for GeoBreak Agora Com o Cidia No aparelho Certo? Mesmo que a gente Tenha acesso Ao sistema Principal Root Os caras Do GeoBreak Não estão Nem aí Pra pasta System Por causa De que? Vai ter que Quebrar a cabeça Pra desbloquear Essa criptografia Única Dessa pasta System Certo? Os caras Que faz Bypass De iCloud Certo? Então Por isso Que pode ser O iOS 15 O fim Da festa Pro pessoal Que faz Bypass De iCloud Certo? Porque Se os caras Do Bypass Não descobrirem Como quebrar Essa segunda Criptografia Extra Da Apple Na pasta System Ali do sistema Que é justamente Onde os Bypass Do iCloud Enganam O sistema Do iCloud Pra Abrir o aparelho E tirar Do bloqueio Provisório Do usuário Normal De Apple Que está bloqueado Aquele aparelho Se os caras Não conseguirem Acessar Essa criptografia De 32 caracteres Pra estar dando Esse privilégio Naquela pasta System Certo? Bypass E o de iCloud Vai suportar A iOS 15 Certo? Enquanto eles não Tiverem Como quebrar Essa criptografia Segunda Criptografia Extra Da Apple Certo? Então O pessoal Que está falando Ah, ensina Como faz Bypass Quem quiser Bypass Já estão falando E na comunidade Certo? Caso quem queira Bypass Fica abaixo Do iOS 15 Porque se atualizar Para o iOS 15 A chance De ter Bypass No iOS 15 Agora É a chance Entre 1 Em 300 mil Certo? Para não falar 1 em 1 milhão Vai ser muito difícil Certo? Gente Então A Apple Marcando aí A história Certo? Do sistema Root Para o GeoBreak E marcando A história Também do sistema System Para os Sem vergonhas Que roubam iPad e iPhone Dos usuários Apple Certo? O porquê Que no caso Desse problema Do iCloud Bypass Eu sou totalmente A favor da Apple Gente De estar barrando Porque Muita gente Faz Bypass De iCloud Porque esquece A senha Da conta Né? A conta é sua E esquece a senha Certo? Esses aí Que ainda são Donos originais Tem como Desbloquear Como? Pelo 0800 Da Apple Num vídeo Que eu fiz lá atrás Certo? Vai lá no vídeo Lá E vê Os documentos Que precisa Falei tudo lá Caixa oficial Nota fiscal CPF Do comprador Certo? E vê tudo lá E vê lá O saque O telefone Tudo que eu falei Sobre o que vocês Tem que falar Com o saque Certo? Para conseguir Desbloquear De forma oficial Só esses No S16 No S16 Os caras Os caras Que faziam O geobreak Certo? Geralmente Eles liberavam O sistema Completo E o pessoal Do bypass Aproveitava Da vulnerabilidade De um novo Geobreak Para estar Aproveitando Ali para botar A brecha De bypass Certo? Só que agora Gente É o seguinte Os caras Do geobreak Vai ser Um grupo Separado E os do bypass Outro grupo Separado Porque a pasta System Não influencia E aí nada No processo De geobreak Certo? Para botar A CID No aparelho E a gente Ter acesso Livre Ao sistema Root Porque agora A pasta System Foi totalmente Exclusa Do sistema Root Certo? E ali A pasta CID Estando excluída Do sistema Root Totalmente Separada Com uma segunda Criptografia Certo? Quem que vai Ter que quebrar A cabeça Para Descriptografar Essa pasta System Foi excluída Do sistema Root Certo? Gente É o pessoal Do bypass Porque a pasta System Não compactua E nada Não tem Peso nenhum Ali Para o pessoal Que usa O geobreak Pelo Cid A Cileo Zebra Instale Enfim Certo? Gente Então a Apple Dá uma patada Final ali Para esse pessoal Ladrão de aparelho Estar desbloqueando Os nossos aparelhos E mas Por que que a Apple Está fazendo isso? Gente Para evitar Que Sem vergonha Que rouba O nosso Tão caro Aparelho IOS Certo? Que ele não Desbloqueia O nosso aparelho Mesmo Provisório Certo? E não Revenda Para outros Certo? Como foi o caso De uns Que compraram Aparelhos Desbloqueados No mercado Livre Que eu falei Para processar O mercado Livre Certo? E o vídeo Atrás E foi lá Na hora Que foi atualizar O software Ou foi Ligar No iPhone No iPad Bloqueado O aparelho Bloqueou Com o iCloud De novo Ou seja Era um aparelho Bloqueado Que eles fizeram Bypass E o bypass E o bypass Tem esse problema Se atualizar Atualização De software Ou mexer No iPhone No Ligação Do iPhone Caso é iPhone Caso o iPad Botar o Atuz Para acessar o WhatsApp Do iPad E os aparelhos São bloqueados De novo Como se nada Tivesse feito Ali Com o bypass E iCloud Certo? Por isso Que eu não Era a favor De bypass Certo? Agora Gente Com essa novidade Da Passa System Exclusa Pela época Uma segunda Criptografia Mais forte Que a criptografia Do sistema Root Pode esquecer Bypass iCloud Daqui para frente Certo? Gente Então Tudo que eu tenho De novidade Eu estou trazendo Para vocês Aqui Primeira mão Certo? E agora Gente Sobre Aí o mês de fevereiro Como que vai ser O Geobreak Do S15 Só quanto os caras Lançar Para a gente ver Se vai ter Cidia Que eu creio Que sim Certo? Porque já falaram Que vai ter Agora Lá na frente Se vai ter Cidia Se vai ser Rútiles Ali do 15.2 15.2.1 15.3 15.4 Aí é só Lá em junho Maio e junho Que a gente vai ter Essa resposta Certo? Então Gente Está todas as novidades Certo? Eu sei que vai ter Novidade Para caramba Confusa Mas resumido E o S15 É o 15.1.1 A chance de ter Cidia Esse Léo Estala E Zebra E tudo funcional Gente Pelo Uncover 100% Certo? 100% de chance Agora De ter Cidia No CheckRain Agora no início É ali Fica entre 50% A gente não sabe Se vai ter Cidia Ou se o CheckRain Vai ser via Rútiles Certo? Que vai ser o Geobreak Instalado manualmente Ali Cada tweak Pela gente Certo? No caso Do CheckRain Certo? Só que aí A gente tem Geobreak Da Pango Tem também Da Evasion Ou não Evasion Ou não Da Electra Certo? Que está aí Na praça Também O Taurine A gente tem que ver Esses outros Certo? Essas outras ferramentas Se vai sair Mesmo ou não Ou se são as equipes Ali só Trabalhando junto Certo? Com o Uncover E com o CheckRain Certo? Então gente E ainda Depois Se o iOS 15 Vai ter ou não O iPad Só o futuro Tirar Certo? Mas se não tiver Pra mim Vai ser aleluia Vou dar a mão Aposta E agradecer Muito a Apple Certo? Que aí Eu vou ter A garantia Que eu posso sair Com meu iPad Na rua Porque se ladrão Roubar Como eu já estou No iOS 15 É que eles não vão Conseguir fazer Vai fazer Isso aí vai Desmotivar Muito bandido A estar roubando Os nossos aparelhos Certo? Gente E aí a gente Vai poder sair O Apple vai ser Mais seguro Com o Android Com o Android O ladrão rouba Tem como fazer Root ali No Android Certo? E ter acesso Direto ali Ao aparelho Certo? Agora Com o iOS Totalmente Protegido E impossível Dos caras Desbloquear Certo? Aí a gente Corre da Lahouse E bloqueia O aparelho No iCloud E acabou O ladrão Não vai conseguir Nem vender Mais peça Do aparelho Certo? Gente Então Fica essa Novidade Pra vocês Certo? Pra mim Muito bem-vindo Pro pessoal Que Que vê Conteúdo Jailbreak Da torcida De ter Bypass Pra tá roubando Aparelho Dos outros Metendo um cano Na cara Dos outros Gente Essa aí É um banho De água fria Pra muito Muito bandidinho Por aí Certo? E alegria Dos donos oficiais De aparelho Apple Certo? Gente Então é isso Espero que gostem Qualquer novidade Sobre o mundo Jailbreak Eu trago Mais a breve Certo? Gente É isso Fiquem todos Com Deus E até a próxima Se Deus quiser E aí E aí